Música E aí pessoal, beleza? Du aqui e eu estou a gravar É isso aí pessoal, Minecraft Pra quem tá vendo e tá falando Cara, que bosta Bom, eu vou começando o jogo aqui Deixa eu só pegar o bonus chest E vou falando com vocês Bom pessoal, o que que tá acontecendo? Nossa, ganhei um monte de coisa nesse bonus chest Mas que seja Daí você me pergunta por que que você tá gravando Minecraft Bom pessoal, eu sei que eu disse mal pra caralho Sobre Minecraft Porém, o PB que eu iria postar hoje É... Tá bugado pra caralho Não é que tá bugado Tipo, eu tive que formatar meu... Eu tive que formatar meu PC E ainda não instalei PB E eu achei melhor fazer Minecraft Porque Minecraft eu tô jogando bastante intimamente Eu já explico por que que eu voltei a jogar Minecraft Bom, o que que tá acontecendo? O PB, pessoal, tá com muito Mas muito hack mesmo Então, eu decidi gravar Minecraft Porque eu achei melhor E sei lá, o jogo é melhor mesmo Então é isso aí Bom, mais uma coisa que eu quero dizer a vocês Você que não quer Minecraft Cara, eu não tenho... Eu não dá pra não fazer PB Porque PB tá com muito hack E eu não quero que um vídeo fique cheio de hack Então eu decidi gravar Minecraft Bom, daí você me pergunta Cara, por que você tá gravando... É... Por que que você tá gravando Minecraft? Bom Tô gravando Minecraft Porque há um tempo atrás Eu tava conversando com um amigo meu Que acho que nunca apareceu no... No meu canal Que é o Vitor Nogueira E, Vitor, você tá vendo Foi você mesmo Faz um tempasso já Mas que seja Eu tava jogando com ele Eu tava conversando com ele E eu não tinha a maioria dos jogos dele E ele não tinha a maioria dos meus jogos Eu já vou procurando lã ou ovelha aqui Ou carvão Então, nossa, caí aqui, beleza É... E daí você me pergunta Mas que que isso tem a ver A conversa de vocês? Bom, que seja Eu não tinha a maioria dos jogos dele Ele também não tinha meus jogos E a gente falou Cara, vamos jogar Minecraft Ele falou E eu falei Cara, não Eu não vou jogar Minecraft Eu tava em greve no Minecraft Falei Não, não vamos jogar Minecraft E ele insistiu 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 Pera aí que tá... Opa, escutei ovelha aqui em cima Deve ter Então Voltando no meu assunto Ele insistiu E conseguiu Me fazer A jogar Minecraft No servidor público Da Craftland Daí você me pergunta É... E aí Que que isso tem a ver? Bom Que seja É... E a gente jogou Começou a jogar E, cara Foi bem legal E eu percebi Que Minecraft Era um jogo legal Porém eu tava em greve Eu só tinha cansado do jogo E... Sei lá, entendeu Daí Essa é a minha história Eu voltei a jogar E então Afinal Em final das contas O que que deu? Eu voltei a jogar E pensei Cara, vou fazer uma terceira temporada E ainda que o PB ainda tava cheio de hack Só foi uma oportunidade Opa, carvão Só foi mais uma oportunidade Mais uma das coisas Pra mim fazer A jogar Fazer a terceira temporada Então Eu tô trazendo aqui Minecraft Eu vou fazer essa terceira temporada Todas as quintas-feiras Passa no canal Que vai ter É uma vez por semana Só porque Como vocês sabem Minecraft Eu acho que vai dar bastante view Comparado aos outros Porém eu não quero fazer bastante Porque como eu já disse Minecraft Eu acho que já deu O que tinha que dar no canal Eu só tô fazendo Pra ocupar espaço Então beleza, né? Bom É... Voltando ao meu assunto Agora vamos falar sobre o jogo Bom Minecraft Se você não sabe É um jogo feito em Java De 2000 E lá vai cacetada Que eu não lembro agora Que é bem legal O jogo é tudo em cubinho Como vocês podem estar vendo Não é um jogo muito massa Muito foda Mas é que tipo É viciante Entendeu? É um jogo bem É... Bem elaborado E... Sei lá É... É bem... Viciante Sabe? O jogo não é tão legal Assim Mas é viciante E sei lá, né? E todo mundo joga A maioria dos youtubers grandes joga Inclusive eu acho que pouca gente Não vai gostar de eu fazer Minecraft Porque... Sei lá Vocês gostam de Minecraft Eu sei disso Porque os três youtubers Sei lá Que eu sou mais fã Que eu sou mais fã não Que eu acompanho o canal todo dia Que como eu já disse É o Leon O Venom E o Monark Eles só fazem Minecraft Inclusive agora Essas... Essas últimas Ah não sei Faz uma semana e por aí O... Monark criou Um canal só de Minecraft Então Eu dei uma cortadinha aqui Mas já voltei Então É... Minecraft É um jogo que É feito em Cuba Acho que eu já falei isso Blá blá Em Java Não sei o que lá Não sei o que lá Ah então O... O Monark fez um canal Só de Minecraft Esses dias aí E sei lá Então Eu decidi fazer Minecraft mesmo E... Não Eu não quero crescer de Minecraft Porque sei lá É legal e tudo Mas como eu já disse Vou dizer de novo Já deu o que tinha que dar No canal E... Bom Vamos fazer então aqui Né Bom Vocês viram que Enquanto eu tava conversando Eu já coletei uma porrada De coisa aqui com vocês E... Bom Vamos procurar Algum lugar bem legal Bom Aqui Vamos pegar Matar Essas galinhas Galinhas Pra gente Já ter alimento Né Provavelmente Se você tá assistindo Esse vídeo Você já deve conhecer Minecraft Então eu não vou explicar Muito sobre o jogo Bom Onde que dá pra gente Fazer uma casa Uma dica Se você tá Começando Minecraft É sempre bom Pegar tipo uma caverna Nossa senhora Parece que isso daqui Foi feito pra mim Bem legal essa caverna Vamos fazer a casa aqui Então vamos coletar aqui Uma Um pouco de terra Pra gente fazer a casinha ali Né Então É Ao invés de muita gente Que faz Quando começa o Minecraft Ao invés de fazer tipo Uma casa elaborada Não sei o que lá Não Não faz isso como primeiro Faz tipo um buraco Na montanha Ou pega uma caverna Bem pequenininha Semi pronta Aqui ó Que é uma casa Semi pronta É só você tacar a tocha Fazer uma porta E já era Então vamos fazer Uma porta aqui Beleza Opa Coloquei duas Terras em lugares errados Beleza Agora você vai Deixando bonitinha Do jeito que você quiser E beleza Vamos pegar essas tochas aqui Que eu achei No bonus chest lá Vamos fazer bem elaborada Essa casa Né Bom Vamos colocar uma tocha aqui Tá Bom Aqui eu vou fechar Porque a casa já tá grande Deixa eu pegar o 3 Beleza E Então O que que eu posso falar Minecraft Se você não sabe É um joguinho um pouco antigo Acho que Eu já disse isso Mas é de 2000 e Sei lá 2005 Por aí Não sei E ele tá na versão 1.5.2 Ou seja Já é um pouquinho Velhinho o jogo Pronto Vou colocar essas duas tochas aqui E já era Bom Enquanto eu vou conversando Com vocês aqui Eu vou Fazendo isso daqui Então E eu acho que O mais importante Do Minecraft Como primeira coisa É alimento Lã Pedra E carvão Beleza Pegou isso Vai correr pra casa Que nem vocês viram Que eu dei sorte Aqui nessa seed Se você não sabe Apertando o F3 Bom Depois eu explico Esse negócio do F3 Em outros vídeos Mas não vai ser nesse Apertando o F3 Você consegue Ver Alguns dados ali Que são bem interessantes Mas mais pra frente do jogo Bom Vamos fazer o nosso abrigo Eu vou quebrar Com a picareta mesmo Se você não sabe Eu fiz há um tempo atrás Também Duas temporadas De Minecraft E acho que eu já disse Sobre isso Beleza Beleza Fez aqui Pega toda a madeira Que você coletou Vem aqui Eu não vou fazer tudo E vai apertando aqui Ou aperta shift E pega tudo isso daqui Bom Vem aqui Coloca isso daqui Na crafting Apertando o E Pra acessar o seu inventário E aqui Vamos fazer uma porta Que você se faz assim Olha Opa Que realmente parece uma porta Beleza Fiz a porta Vamos levar Aqui Colocou a porta aqui Vamos fazer uma fornalha Que se você não sabe Você já deve saber Mas é assim Fazer uma cama Beleza Vamos fazer uma cama Que é assim Você tem que coletar lã Matando ovelhas Vamos colocar aqui E vamos fazer dois chests Não é mesmo? Vamos colocar um chest aqui Que eu já peguei lá Quebrando E vamos fazer outro Que é exatamente assim Beleza Fez o chest aqui Beleza Agora vamos pegar esse carvão E vamos jogar As galinhas Que eu peguei Agora vamos organizar Nosso inventário Eu gosto de fazer isso Com o meu inventário Coloca aqui Vai esse aqui E vamos fazer alguns itens Não é mesmo? Vamos fazer alguns sticks Se você não sabe Stick é assim que se faz Agora você vai fazer Uma espada Que é assim Vamos fazer Uma pá Que é assim Que eu gosto de deixar Meu inventário assim E vamos Fazer só isso Bom O resto com o decorrer Do play for fun Vocês aprendem a fazer Beleza Vamos guardar tudo Apertando shift E Beleza Se você apertar shift Você pode ver aqui Com o seu personagem Se apertando F5 Você tem essa visão E apertando F1 Você tira Os detalhes Do jogo Eu não sei explicar Mas que seja Aqui Como vocês estão vendo Eu estou apertando Aperto shift Ele dá essa agachada E quando você está Jogando em server Multiplayer O seu nome Meio que some Do seu player E não dá Para tentar abrir Coisas com Isso daqui Bom deixa eu jogar O video setting No bright Já está Beleza Deixa eu pegar Isso daqui Eu gosto de deixar O alimento aqui E você Aqui é fornalha Não esqueci de explicar Como é que funciona Fornense Fornalha Fogareiro Fogão Da forma que você quiser falar Como é que funciona Aqui vai o combustível Que pode ser Itens de madeira 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 processada Madeira bruto Tudo que tem a ver Com madeira Ou carvão Ou o carvão Vegetal Que dá para fazer Aqui você vai O combustível E aqui em cima Vai o que você quer assar Que pode ser Minérios Pode ser alimentos Pode ser uma porrada De coisa Bom deixa eu pegar Alguns carvões aqui Que se você não sabe Dá para fazer outra coisa Com carvão Você vem aqui Pega o stick Guarda o resto Pega dois só Pelo menos eu vou pegar Vem aqui e faz uma tocha Tocha serve para que? Para iluminar É óbvio Deixa eu colocar Deixa eu tirar isso daqui Deixa eu tirar isso daqui Fazer uma coisa mais bonitinha Beleza Colocar mais uma tocha aqui Outra aqui Beleza Ó como vocês podem estar vendo Já está começando a ficar de noite E de noite nesse jogo Não é tão seguro Aparecem monstros E são vários tipos de monstros Vou falar a maioria Ou pelo menos todos Ou todos Ou quase todos Sei lá Os que eu lembrar Os mais comuns são O zumbi E o esqueleto E a O zumbi e o esqueleto O creeper E o creeper E a aranha Bom O zumbi é um mob normal Que ele só corre assim Ele vai correndo assim E vai te atacar Mas ele não tem espada Ele te ataca Meio que te mata Com a mão assim Sabe da porrada E E Tem o esqueleto Que Ele é um arqueiro Que Ataca Com o arco É mesmo É mesmo Tem o creeper Que ele explode E Tem A aranha Que ela sobe paredes E ela é um pouco Difícil de matar E Beleza Então vamos dormir Apertando com o botão direito Aqui na cama Beleza Acordamos Acho que o vídeo Já vai ficando por aqui Ali ó Aqui tem um esqueleto Queimando Vamos matar ele De dia os mobs Queimam Menos o creeper E Ah tem vários outros mobs Que existem Que eu não falei E Ah outra coisa A aranha De dia Ela não queima Mas ela é passiva Já o creeper não Ele não queima Mas não é passivo E tem mais alguns Outros mobs Que são Mobs não Já sim Mais outros monstros Que são um pouco Mais difíceis de achar De achar Quais são O Enderman Na verdade ele não é tão difícil Mas ele não é normal Assim sabe O Enderman Que ele Ele fica se teletransportando O Esse é um ovo Que eu peguei Ali ó Um esqueleto ali Ele tá na sombra Então ele não derrete Não derrete não Ele não queima O Enderman O Spider Joker O Spider Joker Que é um esqueleto Olha eu droppou um arco Que é um esqueleto Que em cima de uma aranha Que é bem raro até Tem a aranha da caverna Que Você só acha na caverna Em Minas na verdade Não é nem caverna normal E Que mais E eu acho que Ah O Ender Dragon Que você tem que Dar um maior trabalho Pra achar ele E o Wither E tem mais Umas coisas aí No inferno Que nos próximos vídeos Eu explico Sim tem inferno E tem céu Mas Precisa de mod E eu não tô afim De instalar mod Entendeu Então eu já vou O vídeo já vai ficando por aqui Vamos voltar pra nossa casa O vídeo já vai ficando por aqui Vamos fazer um parkour Parkour Um parkour Parkour Sei lá Essa porra louca aí É parkour Exatamente Bom Vamos vir aqui Chega aqui Chega aqui Vamos vir até nossa casa Me digam Já vou me despedindo Me digam o que vocês acham De eu fazer mais uma temporada De Minecraft Acho que vocês até vão querer Porque tinha Acho que tem bastante gente Que joga Minecraft Aqui no canal Bom Esse é o jogo Minecraft E me digam Se vocês querem Que eu coloque texturas Pra quem sabe O que é textura Me diga Se você quer Que eu coloque texturas Mais por esse vídeo É só isso mesmo Joinha Favorito E blá 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 Vocês sabem Como isso Como você se faz Como faz isso Aliás Nossa senhora Deu uma Blá Entendeu Então é isso aí Bom O vídeo fica por aqui Até mais Nossa Até mais Nossa Até mais Joinha Favorito Inscrever-se Se você ainda não fez isso Está me conhecendo Por esse vídeo Inscrever-se Que mais Que mais Que mais Acho que Ah Se você está vendo Pelo face Curta E compartilha Esse vídeo Se você está vendo Pelo twitter Da RT E começa a me seguir No twitter Me adiciona no skype Me adiciona no steam E beleza Vocês vão falar Vocês demais E Falou